Recentemente, aqui na cidade da Praia, aconteceu um caso mediático onde um adolescente acabou por tirar a vida à facada a uma outra criança que estava prestes a completar oito anos, inclusive este adolescente já está no centro Orlando Pantera. Como podemos avaliar esta situação? Olha, a situação dessa criança é uma situação particularmente sensível, mas o centro é em si que trabalha com a criança internamente, como referiu há pouco, independentemente, de fator que leva a criança a internamento, não trabalha com criança larento. O centro política de justiça restaurativa catafose pré-julgamento, nem julgamento de o que é que a criança faz para ir para o centro, mas sinta trabalho de uma forma acolhedora, de uma forma harmoniosa, que permite que a criança garante-se bem-estar. No mesmo momento em que a criança encontra estável, passa por um período também não muito fácil, logo na sua integração, é de estar tendo acompanhamento psicológico permanentemente, com assistência dos técnicos profissionais, da mesma forma também que esta guia entra na atividade ocupacional, internamente. Então, tudo que ali é aquele cenário que não se trabalha, justamente na parte da interação com os outros educados que não me têm, também é uma das medidas que nós temos que trabalhar lá, independente dos atos que é cometido, há sempre marginalização, há sempre exclusão entre eles, então também isso que nós estamos atentos para cá ouve. E posteriormente, o centro tem um trabalho, outro serviço, outra missão, que é trabalho de reinserção, isso juntamente com a família, com a presença da família, com reunião com a família, com socialização da família e quando está tudo ok, que não está sempre, o problema que a criança está em condições de regressa ou não está promovendo condições que a criança promove, está regressa. Quanto ao cenário dentro do bairro, que cabe a justiça, cabe outras áreas que trabalham, com a juízo daquela área, é uma preocupação que ultrapassa uma esfera. Agora, sim, se não olha, na reinserção, dentro das quais essa esfera implica a não integração eficaz daquele adolescente, aí sim, trabalha na prevenção juntamente com a justiça, que é o trabalho que depois faz com o juízo ou procurador, mas não diretamente ao caso em si. Ok. E como o ICA reage face a essa tragédia que aconteceu na zona da Jamaica, aqui na cidade da Praia? É uma situação bastante triste e preocupante, porque eu tenho duas famílias com o problema. a família daquele adolescente, que são agora no Pantera hoje, e a família daquela criança que mora. Realmente, logo de um momento de visita, não se como um bem mais para aquela criança, para a familiar daquela criança, mas estava numa situação de choque. No primeiro dia, depois me deixa passar, me acertar, me vai lá, vai fazer. uma companhia, uma questão de desenvolver, uma questão de tomar aquela situação, mas ainda está em estado de choque, são psicólogos da companhia e familiar, mas pronto, e duas crianças, e duas inocentes. Infelizmente, com isso, nunca está criando ele, nunca está de trás, muito coisa pode estar detrás daquela situação, como é que é uma situação normal, primeiro é que é normal, então é uma situação que não tem que estar estudando direito, como é de criança, mas eu falei criança, criança com criança, já teve um caso alguns anos atrás com menina também de fogo, um caso semelhante, e a situação realmente preocupa alguém, é triste de alguém obter, mas pronto, não tem que estar sabida com ele e pensa naquela criança, tenta melhor para a família, para o consólio de conter-se, e para aquela criança que está na Orlanda também, para ter um desenvolvimento dele, para ter uma adolescência, ajudar na adolescência, para afetar-lhe tanto como ela realmente, aquela situação ali é mau para aquela família, mas também própria para ele, é uma coisa difícil, acredito nesta situação difícil também para ele, o que ele bem pensa, o que ele bem reflete, o que vira grande, é uma coisa que está carrega, o que ele também tem muito tempo, e é uma situação. Sim, e justamente nesse cenário que nós nos prevê, pode ter uma crise a nível emocional, por isso também a equipa da reservação do Centro Socioeducativo lá em Pantera, está muito tempo, e é um... muito tempo que ele trabalha naquele efeito, naquele cenário, mesmo que não está falado, aparentemente, o isolamento é um dos fatores de alado, que não tem que estar atento, ou então, choro já aparentemente normal. Quando eu falo de choro, de repente, ou repentino, também tem que estar atento nisso. O telefone para comer também são os sinais. Dentro de que ali são os sinais que não trabalham, para caber a prejudicar nesse dia-a-dia e propriamente nesse desenvolvimento, que é de que a parte de longo tempo, que é uma resposta que não está dando tempo, não é uma resposta ao longo tempo, para poder melhorar toda a esfera, que é, não esquecendo, porque é um cenário, um, ele está na unidade de desenvolvimento pleno cognitivo, mas sem saber lidar com ele, sabe convivir com aquele cenário, onde as coisas que nos atrapalha com aquele criança, especificamente, como é que a sua criança, todos os nossos educandos internamente, são o que se formam diferente da espiritualidade. Tem várias religiões que estão dando excelente apoio, tanto a nível grupal, como a nível individual, que tem durado só na libertação, na expressa, se as emoções, se as pensamentos, e isso é bom. Sobretudo, alguns que estão atingindo ao momento daquela crise que a pessoa precisa, é que a pessoa precisa de desabafo, mas, juntamente com o lado espiritual, te ajudas bastante, favoreces bastante.